Eu tô no pancadão, se comprou na mão Eu acho que eu preciso de um tempo Vai, mete, marcha novinha e pega a visão Eu tentei explicar, vai com calma, mozão Eu tô me desgastando com a sua opção De querer dar um tempo, me deixar no mundão É que se eu gostar, eu não vou voltar não Mas se eu gostar, eu não vou voltar não Eu tô no pancadão, de copão na mão E suas amigas safadas jogando o rabetão Eu tô no pancadão, de copão na mão E suas amigas safadas jogando o rabetão Ela tá jogando o rabetão Guida Norte na produção Vai, mete, marcha novinha e pega a visão Eu tentei explicar, vai com calma, mozão Eu tô me desgastando com a sua opção De querer dar um tempo, me deixar no mundão É que se eu gostar, eu não vou voltar não Mas se eu gostar, eu não vou voltar não Eu tô no pancadão, de copão na mão E suas amigas safadas jogando o rabetão Eu tô no pancadão, de copão na mão E suas amigas safadas jogando o rabetão Ela tá jogando o rabetão Guida Norte na produção É o Guida Norte, tá? Fala comigo vida, por favor E suas amigas safadas jogando o rabetão E suas amigas safadas jogando o rabetão E suas amigas acompanham o rabetão A CIDADE NO BRASIL